Olha, na minha loja de brinquedos, aí você não tá bravo pra me aplicar o hambúrguer de verdade, porque você não. E por que você tá muito zangada comigo? Porque eu muito tô brincando com a xerefe, que eu vi que é ela minha amiga. E por que você tá muito zangada comigo? Porque muito, muito, vai te ser tudo de brinquedo, só no trabalho direito de brinquedo. Mas você não vai comprar uma xereia, porque você não trabalha, você não tem dinheiro. Porque eu vou trabalhar sozinha. E quem vai dar emprego pra você? Eu. Alguém tem que te dar emprego. O que você vai fazer? Você vai lavar a louça, varrer o chão? O que você vai fazer? Lavar a louça na minha loja de brinquedos e na gelade de pau. E toda a minha loja de brinquedos pra... Porque papai do céu não gosta de criança que desafia a mãe, que responde pra mãe. Porque eu vou jogar uma almofada em você. Ah, você vai jogar uma almofada em mim? Sim. E você não sabe que isso é feio? Sim. E por que você vai jogar uma almofada em mim se é feio? Porque é assim. Você é muito feia. Criança que faz isso é feio. Por que? Tem que ser obediente pra mamãe e papai. Porque você é muito brilhosa e muito feira. Sou muito o quê? Reirosa e muito feira. Ah, é assim que você fala da mamãe? Tá bom, eu vou arrumar outra filha pra mim. Eu vou dar pra você pra outra mãe. Ah, é desculpa. Agora você pede desculpa? Porque você não quer ir morar com outra mãe que seja mais legal pra você? Não. Então, por que você me desobedece? Sim. Hum? Por que você me desobedece? Hein, Lívia? Olha aqui pra mim. Lívia. Por que você me desobedece? Eu vou te obedecer. Você não vai mais fazer isso? Não. Então, quero ver, hein? Não pode desobedecer as mamães e os papais. Não pode xingar. Não pode fazer nada dessas coisas que papai do céu não gosta. Tá bom? Tá? Tchau, então. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.